É possível adicionar mais de uma década à expectativa de vida caso mude os hábitos de alimentação. Isso segundo os pesquisadores da Universidade de Bergen, na Noruega. Uma dieta otimizada que inclui mais legumes, grãos integrais, nozes e menos carne vermelha processada. A pesquisa publicada na revista Plois Medicine concluiu que uma mudança sustentada de uma dieta típica ocidental para a dieta ideal a partir dos 20 anos aumentaria a expectativa de vida em mais de uma década, para as mulheres e homens. Além disso, os ganhos previstos para os idosos seriam menores, mas ainda substanciais. A extensão estimada da vida se deve principalmente à redução do risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer. Siga bem informado, se inscreva em nosso canal, o portal Real Time 1 e nos siga em nossas redes sociais.